Homens da Galiléia, por que estáis admirado olhando para o céu? Este Jesus é de voltar do mesmo modo que o vício subir. Leitura dos Atos Apóstolos 1, de 1 a 11 No primeiro livro ao Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. Desde o começo até o dia que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi aí que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante quarenta dias apareceu, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhe essa ordem, não nos afastei de Jerusalém, mas esperarei a realização da promessa do Pai, da qual a voz ouviste falar. João batizou com água, a voz, porém, serei batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então que estava reunido, perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vai restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu, não buscaram saber os tempos e o momento que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas receberei o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem cobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu. Enquanto Jesus subia, apareciam então dois homens vestidos de branco que lhe disseram, Homens da Galiléia, por que ficais aqui parado olhando para o céu? Eis Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Salmo Exponsorial 46, 47 Por entre reclamações Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todo do universo batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor Deus Altíssimo, soberano que domina toda a terra. Por entre reclamações Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmo de ai, ao nosso Deus, ao som da arpa. Salmo de ai, ao som da arpa, o nosso rei, porque Deus é o grande rei de toda a terra. Ao som da arpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações e está sentado no seu trono glorioso. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai a quem pertence à glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saiba qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E que imenso poder ele exerceu em favor de nós, que creme de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se a sua direita no céu. Bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer tipo que se possa mencionar. Não somente desse mundo, mas ainda do mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre seus pés. E foi dele que está acima de tudo a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor Evangelho de Mateus 28, 16 a 20 Glória a vós, Senhor. Ide ao mundo e ensinei a todos os povos. Convosto estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz o Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo os homens dissimplos foram para a Galiléia e ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus se protar-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou e falou. Toda autoridade lhe foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, irei fazer discípulo meu a todos os povos, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo que vos ordenei. Eis que estarei com vós todos os dias até o fim do mundo. Antes de se despedir do seu discípulo, Jesus convida a dar continuidade à missão por ele iniciada. Ele deve aguardar o discípulo do Espírito Santo que vai confirmá-lo na missão. Após o relato da ascensão, os discípulos são instalados pelos homens vestidos de branco e não ficarão extasiados, olhando para o céu. Ele deve pulmão à obra. A ressurreição de Cristo é a raiz e o fundamento da esperança dos cristãos. Em clima de oração, o autor convida os fiéis a contemplar o poder de Deus que se revela na exaltação de Cristo. Nessos fiéis têm a garantia da vitória sobre a morte. A esperança cristã não é fuga do mundo, mas transformação da realidade mediante a ação de Deus. Jesus se despede dos seus e garante sua presença permanente na comunidade, que assume a missão de espalhar por todos os cantos, sem preconceito e sem excluir ninguém. A boa notícia constitui um novo discípulo, comprometido com a justiça do reino. Trata-se da missão da comunidade que continua a obra da ressurreição. Glória a Deus nas alturas e, Pai, na terra e aos homens por ele, amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus, Pai, Todo-Deuoso, nós os louvamos. Nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós vos damos graça e vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênio, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós que tirai o pecado do mundo, tenham piedade de nós. Vós que tirai o pecado do mundo, acolhe a nossa súplica. Vós que está à direita do Pai, tenham piedade de nós. Só vós, Filho do Santo, só vós, o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. Eu, pecador, confesso a Deus Todo-Deuoso, e a voz de irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, laços de omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a Viz Maria, os anjos e santos, e a voz de irmãos e irmãs, que rongueis por mim a Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma abençoada semana, com saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.